Vai sendo plantada pelo King, é a duplinha que tá com a Mirona, né? Matar um tem ult, hein? Não conseguindo vencer os duelos por enquanto, muitos clutches e a favor... E vai ter que ser mais um. É o King contra dois de novo, pra tentar fechar o mapa, pra garantir essa vitória... O cara vai cair igual uma batata quente do céu. Deu fake TP. Deu fake TP aí o Destry, o King vai ter que adiantar... Vai buscar o ult! Deu ult! Tem a ultimate, mas ele tá esperando do outro lado, né? Nossa, ele acha que o cara tá bom, né? Nessa ult, conseguiu ali o TP, no caso, conseguiu surpreender. E o King, fica esperando, vem pra cima dele, o King tá cravado! Balança na cara dele! Olha aí! Toma, meteu um at-pulls ainda. Levanta, comemora com a torcida! King é o nome da fera! Aleviathan! Vence o primeiro mapa no Overtime! E sai na frente na série, Tichinha! E tinha que ser na mão dele, né? Ou na dele, ou na do Shine, né? Os dois que carregaram o jogo...